Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? E a nossa energia para essa quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, é... Amados, a carta do condicionamento. Quinta-feira aí pra vocês estarem no local onde vocês querem estar. Sem vocês se forçarem a ser pessoas que vocês não são. Sem vocês ter que colocar máscara, se passar por outra coisa. Ou serem políticos, tá? É uma quinta-feira pra vocês serem vocês na sua totalidade e saber que você não tem que ficar se moldando ou se mutando pras pessoas te aceitarem. As pessoas têm que te aceitar da maneira com que vocês são. Uma quinta-feira abençoada pra todos. Um beijo enorme.